Carrito vaziozito, em busca do ranchito, nossa última vez que eu vim aqui nesse milho tava verdinho, agora tá seco, faz mais de um mês se não vem em casa, tu é louco, vamos lá pro barracão do Marquinhos lá pra tirar umas caixas ali que ficou em cima do caminhão, dentro do caminhão aí, que o Moisés tinha pego emprestado do Marquinhos e daí agora tá devolvendo, aí eu vou carregar amanhã lá no Marquinhos, aí eu vou lá levar as caixas agora, quero ver se lá o caminhão lá, passa uma serinha na gabina, esse caminhão só foi pulido a gabina não, foi passado na serinha, aí eu vou passar uma serinha pra dar um brilho, ó o Johnny, se não me engano o Johnny vendeu o caminhão, é louco, aí vamos pra casa de noite, e amanhã eu volto, ali pro barracão pra carregar, e se botar direito de São Paulo de novo, outra vez, aí mas é calor, meu Deus do céu, tu é doido, moço, Nunca me esqueço aqui, ó, tem esses dois postes aqui, ó, uma vez eu carreguei a Mercedes Marginha amarelinha com umas caixinhas vazias da Ortmix com 16 de alta, e esse fio preto aí, ó, eu arrebentei, nossa senhora, deu um dia aí, os caras queriam me bater, queimou um monte de eletrodoméstico das casas ali, geladeira, 20 horas, nossa, eu e o Guilherme, eu arrumei ele, saí batido, parei no Ziz ali atrás, no Ziz Maracujá, abaixei a carga e fazei, né, eu tava chegando lá no trem, mas a polícia encostou atrás, só que eu tinha baixado a carguinha, se não tinha levado, pra você levar a novada, tu é doido, chegando na linda e bela Praia Grande, dentro do Zucabelinho, cidade dos canyons, aqui só tem morro, morro e morro, Cê tá doido, ó, e aí, ó, cê bom rodeado de morros, 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 e arroz, tá, rapaziada, já vai deixando seu like, se inscreva, compartilha, comenta, o que vocês tão achando do Ziz Coisarada, e é nóis, aí, tê bom junto, tê de bom, tchau, brigado, que nem o Homem-Aranha, ó, e aí, ó, cheguei no barracão do Marquinho, e fiz uma gambiarrinha aqui, lembra que tinha um caninho que saía aqui, eu peguei, tirei e coloquei aqui, ó, provisório, que eu tenho que ir lá no, tem que ir lá em algum lugar, lá pra mexer, pra botar pro outro lado, que daí tem que cortar esse porte, fazer o contrário, eu acho que vai ter que alongar um pedacinho desse cano aqui, pra poder alcançar lá do outro lado, pra botar assim, só que lá do outro lado, e aí botei aqui só, pra fazer uma folia, pra fazer um poeira, é esse sim, você tá doido, eu vou colocar aqui, ó, fazer isso aí aqui, ó, ah, mas vai ter que mudar bem a coisa, não, aí a curva tá lá, só ele sair reto aqui, ó, botar bem aqui embaixo, aqui assim, ó, puxando, fazer poeira, e aí tem que mudar o suporte dela, suporte aqui, tem que cortar aqui, fazer o contrário, e tirar essa ponteira aqui, e botar uma novinha, só pra fazer o balura, como isso é calor, meu Deus, tá bom, empresário do TRIV, né, coçando barriga, mexendo no celular, tu é doido, como é que abriu a porta do baú, é no botão vermelho, é no botão vermelho, e ficar o resto do dia apertando o botão vermelho pra abrir a porta, motorista, motorista, tem que ir na ponteira do caminhão, não, eu tava descansando, férias, férias, o patrão, o patrão deixou, e eu quero uma capinha, que vocês perderam a minha, ó, uma capinha da dianteira, eu vou tirar do pato lá, já que ele não vai trabalhar, vem, eu vou tirar do pato lá, já que ele não vai trabalhar, não é trinta e três, é né, bora carregar, que a chineraizinha não pode, não tem pressão, empatou né, eu ia falar pra idone, pra divertida no youtube, o cara da segunda, chega a clenar, do maceio, aonde? ali no lucro, levantar o pescoçamba, viu, ó, não berra nada também, né, esse é, 2008 eletrônico, é, é o chama, chama, chama que tá tendo, ó mineiro, eu expliquei pro mineiro, antes como abrir a porta do baú, ali, daí eles batendo cabeça, ali mineiro, ah, mas daí, tu rateia, né, eles rateou, moro lá, aí ó, controle de qualidade, aqui é nada pai, mais vadio, vai carregar outro, vai carregar outro, tá saindo churrasco, aí ó, agora eu botei em pé, devarga vai meter uma carne devarga, olha, quem é isso aí, são zerando as antigas, aí sim, por que que não foi mais cedo pra mim comer, ué, agora eu carregar, tem que vazar, tem que tocar a noite toda, tem que tocar a noite toda, que inveja, e liga o vídeo aí, para o vídeo aí, para lá, porque tu quer, quer dar xingão, corte, corte, pá, e deixa o like, se perderam, se perderam na curva do seu neném, ratearam na carrada, culpa daquele ali ó, esvadiu do caralho, brincando de paleteira, ah, vai onde né, arrocha moço, só por dali, faz mais barulho, boizão véi, a pessoa quando é tão vadia assim, ela trabalha sentada, a pessoa quando é muito vadia, trabalha sentada, e tomando cerveja ainda, oh, vidinha né, né Yaga, só não é que tem moral aí, é, só não é que tem moral aí, olha o patrão, o patrão tá nervoso, o guarda doido, vai sair a carne ou não vai? não vai ter carne hoje, se nós dar uma raia, acaba com tudo, não, já dá-lhe uma carninha aí, pra mim comer, tá aqui ó, vocês, tá aqui? pra mim comer, pra mim comer, olha ó, pra quem não conhece, aquele ali é o pai do Caio, esse aqui ó, aqui é o Debarco, e a leonória do Gustavo, que é doido, e aí jovem, quero viajar jovem, já tô atrasado, tem que passar no negócio, pra acertar de conta ainda, tem que lavar o caminhão, tem que lavar o caminhão, limpar o abulento, não, já limpei, difícil que é limpar a grande, a gabina, pra limpar o abulento, esse, 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 esse maranhamento que me agrada, maranhamento de LED, não faria nada, sem vergonha, sem vergonha, o brinquinho, é, acabou com a carga, olha, acabou com a minha carga, acabou com a minha comissão? Acabou, não, e a cabeça, lá no A3 eles fizeram, acabei, o Gil Cimeiro é bom de carga, o Gil Cimeiro é bom de carga, não, é dessas aqui, eu te mostro no vídeo aqui, não, não, se perder ele, não acurou do seu neném, mas não faz muita coisa carregada de caminhão, porque enquanto o motorista estiver dormindo em casa, isso aí aguarda, faz muita coisa carregada, ó, eu tô ajudando vocês, cara, abarrou aí, não vou precisar nem amarrar, eu falei, é que tu não, é que tu não gostou de ir lá carregar, né, o botão vermelho, o botão vermelho é de ajetar o banco, louco, não sei como é que tu não voou, o botão vermelho, vai, 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 vai relembrar os velhos tempos de chinerar isso, então bora, 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 bora roxar, chama, chama que tá atento, bora, 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 canada, bora, bora, lá de São Paulo tá lá olha o que que tá em casa e veio, e veio Gardena com seu 11, 13 maçarico não tem nem cozinha pra cozinar aí ó ó, e de ponta chegou a empartar o pole agora também a habitudinha não foi, ó se perder o embalo, o moço não vai aí até embalar, olha e daí é um ginigeno bebe pra caralho olha o chaspate 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 vai, é difícil, né? acabou a lança acabou a lança acabou a lança aqui é doido, nós já fizemos alguma lança meu Deus cê tá doido parceria daí é, até amanhã cê no dia eu vou mostrar os barras agora que eu já tenho a lança aí ó, é isso aí ó, é isso aí ó, é isso aí até que ainda vai dar voa tá no horáriozinho no horário isso, para, para para pra passar nos guardas nunca me disse olha aí tem magulinha de tinha em freio, vai passar nos guardas não vai entender mas vai onde é, né? olha aí olha aí olha aí